E aí pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar de música dos anos 80 Pois é, é por isso que eu estou aqui já preparando o meu song bite Porque hoje nós vamos falar das músicas que marcaram os anos 80 Aquelas músicas que vocês dançaram, que vocês curtiram A época dos brinquedos, dos desenhos animados, etc e tal Você se lembra dessas músicas? E essa aqui, vocês se lembram dessa aqui? Ou essa aqui? Todo mundo dançou Moço e você foi embora Sabe lá o que será de mim Desse desenho animado aqui, vocês se lembram? Pelos poderes de Grayskulls Tinha esse também, tinha esse também Nós vamos falar sobre os desenhos animados Qual a outra música? Qual a outra música que marcou? Deixa eu ver uma outra música aqui Essa aqui, essa aqui, essa aqui Você dançou essa aqui também Tenho certeza que você dançou muito essa música aqui Maticatum, 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 maticatum Dá vontade de tirar a camisa, cara, e dançar Foi numa festa, jeito bar livre Segunda voz, ó Segunda voz, ó Um beijo, então você se rendeu A minha fantasia O mundo era você e eu E uma segunda voz E uma segunda voz Aplausos pra mim Aplausos pra mim Aplausos pra mim Às 11 da manhã No show do Leandrinho Aqui na 1550 Tchau Aplausos